Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assedos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. Estamos aí em uma nova fase do nosso podcast literário. De agora em diante, teremos episódios voltados diariamente para escritores nacionais de publicação independente ou não. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Anchor. Muito bem! Estamos vivendo no mercado literário um grande crescimento não só de editores, mas também de escritores que procuram por espaço para que você, leitor, possa conhecê-los melhor. Sendo assim, no episódio de hoje, nós vamos conhecer a escritora Fábio Martins e o seu livro Opala. Fábio Martins mora na Paraíba, trabalha como professora, tem 28 anos e é casada. Já o seu livro chamado Opala, Cristina Souza pensava estar na melhor fase de sua vida. Terminou a universidade, arranjou um emprego junto com seu amigo e ainda conseguiu um namorado. Nada poderia estar melhor, exceto que seu namorado era um golpista. E depois de fazer um rombo de milhares de reais no orçamento da empresa, deixou que ela levasse a culpa. Sem emprego, sem dinheiro e sem ter onde morar, Cristina acaba morando de favor na casa de seu amigo Rafael. Desesperada e sem rumo, ela está a ponto de enlouquecer Quando uma oportunidade cai em seus braços. Trabalhar como acompanhante de luxo numa empresa chamada La Finesse. De forma ingênua, Cristina imaginava que fosse passar alguns meses acompanhando homens solitários em festas. E que logo depois conseguiria outro emprego. O que ela não esperava era que um desses homens fosse Leonardo Rodrigues. Um empresário introspectivo que iria mudar o rombo de todos os seus planos. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Opala, da escritora Fábio Martins. Abre aspas. Ele nunca viu olhos daquela cor na vida. Não eram olhos cor de mel. Pareciam numa primeira vista. Não. Eram de um intenso tom de ambar. E eles brilhavam em contraste com a pele escura. Fazendo-a parecer uma deusa. Leonardo precisou voltar a respirar manualmente. Depois de ter sido atacado com aquele olhar. E desde aquele momento, todos os acontecimentos foram uma enxurrada de surpresa. Atrás de surpresa. Fecha aspas. Com nove avaliações positivas e cinco estrelas na Amazon. Você consegue lê-lo pelo Kindle ilimitado. Comprar o e-book por R$ 9,99. Ou o livro físico por R$ 50,00. Através do Instagram da autora. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário. O Instagram é arroba fabemartins.escritora. Muito bem. Livro falado e escritora comentada. E dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje. Seguem aqui os nossos colaboradores. Para que vocês possam conhecê-los um pouco melhor. Nosso primeiro colaborador é o projeto Live Literária. Batendo papo com o escritor. Que acontece a cada 15 dias no meu Instagram. Monique MM18. O projeto tem o objetivo central. De divulgar escrituras nacionais. Sejam eles de publicação independente ou não. Nosso segundo colaborador é a Editora Boa Novela. Editora de publicação nacional e internacional. Você pode baixar o aplicativo pelo celular, tablet ou computador. Lembrando que meu livro, O Homem do Quarto Andar, está disponível nessa plataforma. Ou para quem preferir o formato físico. Ele está disponível no meu Instagram. Monique MM18. E não se esqueçam. Leitura é hábito. Pratiquem a livroterapia. Sua mente agradece. Eu sou Monique Machado. E esse foi do livro Não Me Livro. E esse foi do livro Não Me Livro.